Porque, assim, ver minha família, assim, né, passando fome, necessidade, dói no coração, assim. E minha irmãzinha também, né, que ela falta de comida aí. Quando falta comida na mesa, sobra lágrima nos olhos. A desesperança tenta tomar conta dessa família. Batalhadora, que luta pelo pão de cada dia. Mas as coisas não são fáceis. Viajamos 86 quilômetros até a cidade de Goianésia do Pará, para contar a história do garoto Joel. Ele vende os salgados que a mãe produz para sustentar a família. O pedido ajuda com materiais, pois eles querem continuar trabalhando. Em meio a tanto sofrimento, existe a vontade de vencer. Em meio a tantas lutas, existe a fé. Em meio a fé, existem os sonhos. Meu sonho, assim, é arrumar a lojinha da mãe, né, a padaria dela. Um pontinho que tem ali na frente, né, que ia dar falta acabar. É, e botar a parede na minha boca. Ah, é, cara? Corrigir os dentes, é isso? Te incomoda demais? Na escola também, um cara de criança lá, fica caçando conversa, né, contra os dentes. E o que é que você faz? Fico no meu capo, né, que é. E em meio aos sonhos, existe a providência. Vocês palpam isso no mercado com a gente agora? Pronto. São R$ 1.500,00 que a gente já vai fazer de compra agora, beleza? Já para abastecer a dispensa de vocês. E a providência desperta a emoção. E a providência desperta a emoção. Pessoal, eu estou nesse momento no município de Goianésia do Pará, distante da minha cidade atual. Inclusive, foi aqui que eu nasci. Eu vim hoje contar a história de um garoto chamado Edson Joel. Ele tem 12 anos e me chamou muita atenção o fato dele pedir ajuda com materiais de trabalho. A sua família vende pastéis. A crise chegou, eles não têm condições de comprar os materiais. E para não ver a sua família passar necessidades, ele ajuda nas vendas dos salgados. Só que sem materiais, a produção parou. Eu não costumo sair da minha cidade, mas essa história me motivou a estar aqui hoje e contá-la para vocês. Como eu disse, eu nasci nessa terra. E a história do Joel parece com a minha, porque na idade dele eu também pisei aqui vendendo pastéis, geladinhas, picolé. É, eu saía lá do meu bairro, que é do outro lado da cidade, e via bem para o início da cidade. Atravessava a cidade junto com o meu primo e a gente vendia os produtos aqui. E me passa um filme na cabeça. E se hoje a gente pode mudar a vida de alguém desse local, com certeza a gente vai fazer acontecer. Eu peço que você acompanhe esse vídeo, deixe like, deixe bastante comentário, compartilha, porque a gente precisa viralizar essa história. Se eu cheguei até aqui hoje, é porque coisas grandes tem o Senhor para fazer por essa família. Vamos que vamos conhecer mais essa história. Pessoal, a casa é essa. Estamos chegando por aqui, nesse momento. Já cruzamos toda a cidade. Quem nos recebe aqui, ou de casa? Oi! Oi! Prontinho, já na expectativa. Tudo bem? Muito prazer, você é a... Fátima. Fátima é mãe do Joel. Joel. Do Edson Joel. Isso. Pronto, podemos entrar aí? Vamos, pode entrar. Vamos entrando, pessoal do canal. E essa princesinha, quem é? É a Eloá Cristina. Tudo bem, Eloá? Tudo jóia? Você conhece a gente? Como é meu nome? Eugel. Olha, que legal! É muito bom! Vamos entrando, hein? Licença, licença, licença. Essa princesa, quem é? Tudo bem? A mãe da Fátima. Tudo bem? A mãe da Fátima. A dona? Divina Maria da Silva. Dona divina, muito prazer, viu? Realmente, você é divina. E aqui nós temos o Edson. Prazer. O Edson que mandou a mensagem pra gente. Foi. Foi por causa do Edson que a gente andou tantos quilômetros pra contar essa história pro pessoal que acompanha. Vem mais pra cá, dona Fátima, fica aqui, pertinho da mamãe, pertinho do Edson, certo? E o Edson tem quantos anos? O Edson tem 12 anos. O Edson tem 12. Só 12. A senhora é casada, o esposo tá por aí, daqui a pouco chega. Isso. E você? Eu sou viúva. Viúva, né? Lamento muito. Há quanto tempo? Dois anos. Dois anos. A senhora mora do lado, aqui do lado da casa da filha. Todo mundo junto, todo mundo conectado. É. Certinho. Nós estamos no município de Goianésia do Pará, só pra situar o pessoal, a cidade em que eu nasci e é a primeira vez que eu vou pra tão longe conduzir um caso, né? Então, eu acredito que a nossa chegada aqui, primeiramente, tem a permissão de Deus, porque tudo que a gente faz é direcionado por Ele. É difícil fazer um, conduzir um caso à distância, mas pra Deus nada é impossível. Certo? Eu recebi a sua mensagem. E aquele seu texto, pra mim, ele foi muito emocionante, porque eu lembrei da minha infância também. Vendi pastel, geladinho e picolé nessas ruas dessa cidade. E assim como você, eu também tinha um coração bem parecido. Eu não suportava ver a minha família passar dificuldade, ver as pessoas à minha volta querer algo pra comprar, querer um alimento diferente, querer uma roupa, querer um calçado. E eu tomava as dores pela minha mãe, pelo meu pai e pelos meus avós e saía mundo afora. Então, a iniciativa de mandar a mensagem foi sua. Eu quero te parabenizar e te agradecer por tudo. O Edson trabalha com você. Isso, exato. Ele vende os salgados na rua. Ele vende, eu faço salgado e ele vende os salgados pra mim. O que o Edson representa pra você? Ah, o Edson é meu braço direito. O Edson aqui é um tesouro. É uma das melhores coisas que o Senhor me deu. Eu disse, menina, sabendo isso, na minha vida. O Edson também, na mensagem que a gente recebeu, ele relata das dificuldades. O Edson não pediu pra gente, o pessoal do canal, nenhum valor financeiro. Ele pediu apenas condição de trabalho, ajuda pra poder continuar trabalhando. Pois é desse trabalho que a família tira o sustento. Verdade. Tô certo? Certinho. Por que você decidiu mandar a mensagem pra gente? Porque, assim, ver minha família, assim, né, passando fome, necessidade. Dói no coração, assim. A beleza. E minha irmãzinha também, né. Tem vezes que ela falta de comida, aí. Aí deu essa iniciativa, né, de mandar mensagem. Ele acerta o canal todos os dias, aí ele falou, vovó, que dói mais eu lá, né. Aí um dia à noite, vovó, eu vou escrever pra esse rapaz aqui, ó. Que eu vejo ele direto, aí ajudando as famílias. Quem sabe ele podia ajudar a mim. Aí eu falei, escreve. Aí ele escreveu aquele dia, mandou uma mensagem. E aí a gente tá aqui hoje. Verdade. É meu companheiro à noite ali, dói mais eu. Tá certo. O dia mais difícil que vocês já passaram aqui? Já teve vários. É várias vezes. Teve vários. Já chegou a faltar comida na mesa, definitivamente? Já chegou. Essa semana mesmo, teve um dia que foi bem difícil, né? Terça-feira, nós chegamos da igreja à noite. Aí nós chegamos, a menina, nós todo mundo, né, sem nada aqui pra jantar. Aí ela foi comer uma milharina pra dormir. Chorando, querendo um leite, mas não tinha nem dinheiro pra comprar, né. Fazer o quê? E aí a gente tem dia que a gente passa devagar aqui, ó. Só com a graça de Deus mesmo. O coração da mãe quando viu uma situação como essa, como é que fica? Fica até muito triste, muito triste. Aí eu fui deitar, mas não consegui nem dormir. Aí de manhã eu levantei, foi até ontem mesmo. Levantei, fiquei lá pra dentro. E assim, o coração apertado mesmo. Aí deu aquela vontade de eu chorar, eu chorando, chorando. Aí comecei orando, fui pro quarto, falei tudo pra Deus lá. Não precisa entrar, porque ele já sabe, né? Mas me deu aquela vontade, aquela coisa de eu ficar pedindo pra Deus ajudar a gente. Eu não sei, só ele nem sabe. Aí lembrando da menina que foi dormir quase com fome. E aquilo me doeu muito, ó. Fiquei muito triste com aquilo. Aí só chorando lá no quarto do velhado e pedindo pra Deus. E ontem à noite também, lá na igreja, lá e meu neto louvando um menino lá, de sonho, essas coisas assim. E eu também igual ele, com o pressentimento de ligar pra vocês lá, né? Mas aí eu, aquilo, dá a vontade, mas a gente não faz. Aí ele foi e me disse, não, é de Deus. Aí eu falei, escreve. Aí com aquele pressentimento, assim, que eu não sei, só Deus sabe mesmo que algo ia acontecer na nossa vida. Amém. O Edson, canta na igreja, é verdade? Que bonito. É mesmo. Eu quero que tu veja. Não, a gente vai ver agora. A gente veio e foi pra ver isso mesmo. A mãe dele, pai dele. Vem cá, Edson. Qual o hino que você mais gosta, cara? Não tem preferência, não. Tem preferência, não? Canta um hino aí pra ele ouvir. Eu queria que você cantasse uma canção bonita pro pessoal que tá acompanhando você, nesse momento. Canta aí, Jorge. Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto se prepare pro milagre que você tanto espera Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai suprir ele crente nessa terra Muito bom Muito, 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 muito bom Parabéns Talentosíssimo, cara É isso aí Parabéns Voz maravilhosa Sonho Do Joel Meu sonho assim é arrumar a lojinha da mãe, né? A padaria dela Um pontinho que tem ali na frente, né? Que ia dar falta acabar É E botar a parede na minha boca Aê, cara Corrigir os dentes É isso Te incomoda demais? Na escola também Um cara de criança lá fica caçando conversa, né? Cortou os dentes E o que que você faz? Fica no meu quarto mesmo, quieto Não tem jeito? Já foi fazer o agorçamento, mamãe? Ô cara, tô quase chorando aqui com essa Vai que jeito, mamãe Como é que vai? Não tem coisa A mãe quando está diante de um sonho De um filho que não consegue realizar Ela sente uma impotência, né? Descreve pra gente Toda vez que ele chega Que alguém zoa com ele na escola E conta pra você Como é que fica o coração? A gente fica triste, né? Assim, eu fico muito triste E me sentindo mal, né? Porque Assim, às vezes eu tento, né? Tipo Conseguir mais Alguma coisa pra estar fazendo, né? Pra poder tentar conseguir Pra poder ver Quanto que vai ficar Ou coisa assim Mas não dá Porque tipo Se eu tirar Pra isso Eu sei que vai faltar, né? No leite E alguma outra coisa Dentro de casa Pra alimentação, hein? Só mesmo Entro pro quarto Choro E entrego nas mãos de Deus E confio Esperando na providência de Deus Mas tem esperança, Joel? Tem esperança? De onde vem a sua fé? De Deus, né? Ferreira do coração E... E... Não sei o que falar Se tu chegasse no consultório De um dentista E fizesse o tratamento Que tu precisa Como é que tu iria ficar? Eu iria ficar muito feliz Feliz demais? Você é um sonho, né? Cara Você merece De verdade Certinho? Vamos fazer o seguinte, então Eu vou... Nesse momento A gente vai abrir uma campanha Pra família de vocês Eu vejo que o foco aqui é trabalho É trabalhar Você quer ter condições? Cadê o material? Acabou? Isso, acabou Eu não tenho... Aí tá parado Você faz pastel Faz coxinha O que mais? Eu faço, faço sim Aí eu faço aquele salgado americano Que é tipo uns dauru Tipo de massa de pão caseiro Aí eu faço tudo direitinho Pela manhã Aí ele vai pra escola Ele chega na escola Ele vai e vende pra mim Aí às vezes Quando dá um valor a mais Que dá De eu comprar algo Pra eles à noite, né? Comer E sobrar pra mim Comprar o material No outro dia Eu continuo Quando não dá Aí para tudo Não é que nem agora Encerrou tudo Não tem Não deu pra continuar No dia de hoje Aí nós parou Certo Hoje no caso não tem Não tem Tá parada as vendas Quando para a venda Falta o dinheiro Falta a comida na mesa O desespero bate a porta É mais ou menos assim Se você estivesse tranquila Com relação a materiais Estava tudo ok A família estava feliz, né? Porque tem Joel iria vender Exato E por aí vai Eu ia fazer, né? Tudo que ele ia vender A gente tem a garantia De que de noite Vai ter alguma coisa, né? Que ninguém vai chegar Da igreja com fome E não vai ter, né? E o seu pedido Para hoje Qual seria, dona Fátima? O que você pediria Para o pessoal? Material Para me trabalhar Aí dos meus materiais Eu uso trigo Óleo Açúcar Margarina Aí é Às vezes eu faço de calabresa, né? De frango E queijo Presunto É esses materiais Que tipo assim Eu necessito, né? Que todos os dias eu uso Para não poder Tocar a mão na massa Todo dia Fazendo meu trabalho Para a gente seguir O pedido é material Isso Vamos dar uma entrada Bem aqui na sua casa Por gentileza Só na parte da cozinha mesmo Aqui Vem cá também, Edson Você acompanha a gente? É uma casinha bem organizada Bem bonitinha, né? Ainda está em clima de Natal Aqui é a sua cozinha Aqui é onde você prepara os alimentos, né? Isso, exato Eu gostei muito dessa bancada Quem fez? Foi meu esposo que fez Ah, seu esposo é pedreiro também Eu colocava uma tábua Aqui em cima desse poço Isso aqui é um poço, pessoal É um poço E aí? Aqui eu fazia Aí ele vendo a dificuldade, né? Aí ele tentou Economizou de um jeitinho Comprou essas duas cerâmicas aqui E fez para mim Tem dez dias que ele fez Esse balcãozinho Que para mim está trabalhando Aí meu forno Que eu uso é esse aqui Esse forno foi até Minha mãe que comprou Em uma loja Você assa os produtos aí Isso Eu acredito que existe Fornos específicos Para isso, né? Existe Melhoraria bastante Com certeza Pronto Então além do material Dos insumos Você também precisaria De equipamentos, né? Você tem algum equipamento Que você não possua No momento? Tem Tipo Me ajudaria bastante O forno elétrico E o micro-ondas Micro-ondas Para mim poder, né? Esquentar Porque às vezes o cliente Pede Às vezes eu posso deixar Preparadinho O cliente pede mais tarde Eu posso esquentar E levar para o cliente Como eu não tenho ele Aí eu tenho que fazer E vender tudo Naquele momento Para não chegar Nada estragado Até o cliente Ou frio, né? Ou com algum problema Algum defeito Aí por isso que eu Quando eu não consigo Tipo Fazer eles Tudo Tudo no dia Eu vou fazendo de pouquinho E ele sai e vende Que é para mim Não perder Não estragar E não chegar É ruim, né? Até o cliente Certo Perfeito Aí o micro-ondas No caso Ele ajudaria muito Nessa parte Ajudaria bastante, né? Vocês também tem um pontinho Que está em construção Ele fica ali na parte da frente A gente vai mostrar Para o pessoal rapidamente Só que está faltando Algumas coisas ainda Para poder Abrir ao público Digamos assim Só que eu percebi Que falta pouca coisa Não falta muita, né? Vamos dar um Vamos ler com o pessoal Rapidinho? Vamos lá Pronto Esse aqui É um ponto, né? Aqui, pessoal É um pontinho Está construído Uma partezinha de alvenaria Na frente da casa Aqui nós temos um projeto De uma porta de rolo Só que ainda não foi aberta Certo? Aqui tem uma geladeira Essa cama Não vai ficar aqui não, né? Essas coisas Que é do meu sobrinho Que ele ficou sem casa Aí eu falei Não, tu pode colocar Tuas coisas ali Ali onde vai ser o ponto Que eu não estou mexendo Não estou, né? Meu marido está arrumando lá E você pode deixar lá Isso que nem a minha dele Aí ele vai tirar Certo Então inaugurar Essa parte aqui E abrir ao público É o sonho de vocês É nosso sonho Está certo? Está certo, Joel? Chega mais perto da mamãe Dá um abraço na mamãe Dá um abraço bom na mamãe Isso Eu tenho fé em Deus Vocês vão vencer Amém Você também faz parte Dessa história E Se nós chegamos até aqui É porque Algo Definitivamente Vai ser feito Tem três coisas Que eu gostaria muito De realizar A primeira A gente vai realizar agora Qual a maior compra Que você já fizeram No supermercado Que a gente veio Para Para superar isso Lembra Qual foi a maior compra? A minha última Foi de quarenta reais E eu foi nada Eu como é aqui Mais velho Vocês topam aí No mercado com a gente agora? Na amostra Pronto São mil e quinhentos reais Que a gente já vai fazer De compras agora Beleza? Já para abastecer A dispensa de vocês E dessa parte Você já tira Alguns ingredientes Para começar a trabalhar Na data De amanhã Hoje não dá mais tempo Amanhã Certinho? Dá pra ver A segunda coisa E você que está me acompanhando Vai acompanhar a gente agora Nesse momento No supermercado Certinho? A segunda coisa Que eu gostaria Muito de ver É o sorriso Desse cara de volta Certo? A gente vai trabalhar Para isso Eu tenho certeza Que na próxima vez Que eu voltar aqui Já veio com notícia boa Um tratamento É o que a gente Vai buscar para você Não é isso que tu quer? De verdade? Vai te deixar feliz? Ele fala todo dia Isso aí Então pronto Está até machucando Está machucando Um pouco a boca Cara Isso aí O pessoal Que está acompanhando A gente Nesse momento É um pessoal Incrível Eu tenho certeza Absoluta Quando a gente Voltar aqui Joel Vai dar tudo certo O terceiro projeto Que a gente gostaria De ver aqui É inaugurar Esse ponto Porque você percebe Que é uma família Que não está pedindo dinheiro Eles não estão pedindo Eles estão pedindo Condições de trabalho E quando falta Condição de trabalho Cria-se toda Essa situação Que nós mostramos aqui A falta de alimentação A tristeza A desesperança Apesar de todas As dificuldades É uma família Que tem muita união A gente percebe O amor do filho Para com a mãe Para com a avó E assim Sucessivamente É recíproco Tudo isso Então neste momento Pessoal Você que me acompanha Agora Presta muita atenção Vamos mudar Essa realidade Junto comigo? Vamos dar as mãos Nesse momento Eu estou abrindo agora Uma campanha Uma vaquinha De arrecadação Para que a gente Finalize Instale a porta Compre mais Algumas outras coisas E dê condições de trabalho Para essa família Que merece demais Por que eu estou aqui? Porque é minha cidade natal A cidade que eu nasci E a história desse cara É igual a minha história Então A gente vai fazer o seguinte Pessoal Eu vou abrir uma campanha Essa campanha Essa campanha Vai ficar Estabelecida No teto De 8 mil reais Para que a gente Consiga Sanar aqui Tudo o que se precisa Para abrir O trabalho Para abrir aqui O pontinho Para eles trabalharem Certo? A questão do tratamento Dentário Do Joel É outro objetivo Fica a critério De vocês E o seu mercado A gente vai agora Tá bom? Tranquilo? Já estão prontos? Ou ainda vão se arrumar? Como é que vai funcionar Essa situação? Bora Bora assim mesmo Bora assim mesmo? Bora desse jeito O carro já está ali na porta Né? E a gente vai Nesse exato Mundo Meu sonho está realizando Eu bebi a minha tia Sem nada Para comer Me doeu muito A gente começa Pelo arroz Deixa eu tirar Para você Deixa eu ajudar Deixa eu ajudar É esse? Pronto Rapaz A galera É boa de arroz Né? É boa demais Vamos que vamos Meu povo Vamos Vamos É boa de arroz Oi Nós estamos em que fase? Já pegamos frangos Né? Pegamos muitas coisas E o ovo de páscoa Para ela Não leva não? Olha Pronto 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 Acesse o nosso site www.fema.org 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 Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org 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 Tchau, gente! Tchau!